Fala galera, Jogo novamente, se inscreva no canal, só pra galera, você deixa seu like galera Duvida não é mensagem embaixo na descrição do youtube, eu e o motorista aqui Say hi A gente tá indo no cinema hoje galera, vou falar pra vocês quanto é que custa o cinema Quanto é que custa a pipoca, refrigerante, tudo junto, beleza? A gente tá indo hoje pra ver o filme do Sounds of Freedom Daquele filme onde as crianças são traficadas, né? Ganham mais dinheiro que qualquer coisa no mundo Então a gente vai ver esse filme, ainda não lançou no Brasil, mas aqui já é recorde de bilheteria Então se você puder ver quando chegar no Brasil, só tá nos Estados Unidos ainda Assista esse filme, pra quem não sabe, esse filme galera está sendo escondido pela mídia suja Eles não querem que ninguém veja o filme, porque mostra aí toda a sujeira que os Estados Unidos E o mundo todo, com tráfico de crianças e menores também Então o filme é muito bom galera, o filme é de verdade, o filme é real Beleza? Se puder assistir no Brasil, assista, tá? Depois eu falo sobre um pouco o filme, tô indo agora pro cinema E chegando lá eu falo o valor, ó, já paguei já online, valor online, tá? Eu já fiz a compra antes, beleza? Eu falo pra vocês qual o valor do cinema, eu e ela juntos Mas a pipoca também, e a Coca-Cola, falou, tamo junto, falou que vale Ah é, minha esposa tá falando também que o filme também diz também Que muita gente chora no filme, tá? Por causa do tráfico de crianças, do jeito que a gente trata as crianças também Tá? Mas é normal, tá? Se você for ver o filme, você também chorar no filme, tá? Normal, porque galera, o filme é pesado, tá? Tem coisa galera, que Hollywood, tal, e as coisas que a galera faz, galera É muito mais pesado do que a gente, sabe? A gente vai ver o filme sabendo só daquela parte, galera Mas tráfico de crianças, galera, sexo com crianças, galera Vai muito abaixo do que a gente sabe, tá? Então tamo junto, vamo que vamo, vale Tchau, tchau O que é isso aí? Por uma neta. Chegamos, olha só, olha só. Todo dia que você vai ver isso aqui na Califlaga. Palmeiras, sol já. Sol vai descer durante oito e meia da noite. Já são sete horas. O cinema lá do outro lado. A gente tá aqui em Mariana del Roy, em Los Angeles. Tudo é muito bonito aqui, né? Tudo é muito bonito. Só o país tá ficando doido. Então galera, vem. A gente vai caminhar até o cinema. Gostar pra vocês na rua como é que anda. Como é que é aqui. Não sei se tá muito escuro no vídeo. A gente tá vindo lá, galera. O pessoal aqui tá todo mundo com roupa da Barbie aqui. Pra ver o filme da Barbie, cara. Puta que aparelho esse. Filme horrível. Fala sobre feminismo. Briga entre homem e mulher. E também é... E também é... O empoderamento da mulher também. Muita gente tá com camisa rosa aqui. Então vamo lá, vamo lá. Vamo ver quem pega a escada rolante aqui. Vocês vão ver todo mundo de rosa aqui, galera. Todo mundo de rosa. Eu vou desligar a câmera aqui. Quer dizer, vamo lá. Vamo ver como é que é o cinema aqui. Maneiro. Você não precisa pagar aqui no cinema. Acho que é 100 reais aí, né? Mais o estacionamento do... Mais o estacionamento aí do... 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 Do shopping que você vai aqui. 150 reais também, né? Então eu vou falar pra vocês quanto é que eu paguei ali na entrada ali. Vou mostrar pra vocês ali o ingresso também. Essa aqui é a entrada do AMC. Não sei se tem AMC no Brasil também. Pick up tickets. Pick up tickets. Bem, acho que eu tô fazendo ali o... A parada ali na... Na caixinha, na máquina, né? Mas não tem ticket não. Pra tu ver aqui. Ninguém quer que a gente veja o filme, cara. Esse filme, ninguém quer que... Não quer que apareça. Vamo lá. Vamo ver se lá dentro tem. Aí, galera. Tá todo mundo de rosa aí. Tá vendo? Todo mundo de rosa aí. Bem, galera. O filme não está sendo, né? O filme como um filme escondido. A mídia não quer que ninguém veja, né? Eles tiraram o filme daqui. Da parte principal. E colocaram o filme lá do outro lado. A gente não sabe nem onde é que é. Tá? Mas a gente vai ter que cruzar a rua aqui. Cruzar a rua aqui pra saber onde que é o filme. Tá? Sei lá não. Obrigado, cara. Então a gente tem que saber aonde que é agora o filme. O filme... A mídia não quer que ninguém veja o filme, cara. Sabe? A mídia não quer que ninguém veja o filme. Sabe? Porque fala de toda a sujeira dos Estados Unidos, né? Então vamo lá. A gente tem que andar pra uma lojinha. Vai ser um quartinho. Baby, it's a little room, baby. We're gonna watch on the floor. Vai ser um quartinho, galera. No meio do chão, assim. Negócio bem sujo. Vamo, vamo, vamo ver lá. Ai, é. Que vacilo, velho. Que vacilo. A gente tá andando aqui na parte de dentro aqui. Do shoppingzinho, né? Pra ver onde é que é, né? Bizarro, mano. A prova é bizarro. Coffee smell so good. Everybody, todo mundo de roda, todo mundo de roda. Que vacilo. Só que vai pra ver esse filme da Barbie, quem gosta da esquerda, né? Tá, a gente chegou aqui, ó. Filmei isso aqui, ó. Filmei isso aqui, ó. É numa sala escondidinha aqui, uma sala escondidinha. Mas chegamos lá. Aí, ó. Tamanho da pipoca, galera. É isso aqui, ó. Dá pra ver, ó. Pipoca e refrigerante, tá vendo? Dá pra ver bem, ó. Pipoca e refrigerante. Bem grande. Paguei dezessete. Não. Dezesseis dólares, tá? Na pipoca, tá? Mais refrigerante. Dezesseis dólares. E é isso aí. Ah, no cinema, galera, foi... Treze e cinquenta o cinema, tá? Treze e cinquenta. Cada um. Treze e cinquenta. Treze dólares e cinquenta centavos. Pra cada um. Pra ver daqui, né? Seguro. O papo de suco. E o papo. Tá vendo? É isso aí. Vou finalizar aqui o vídeo aqui. Que o cara já tá enchendo meu saco já. Pra desligar a câmera já, valeu? Tamo junto. Vai, tá todo mundo... Tô indo lá entregar minha câmera no carro? Não, aqui do lado, aqui. Tá todo mundo vestido, né? Pra ver o filme dessa porcaria. Desse filme Barbie, velho. Todo mundo de rosa, velho. Todo mundo. Tá como esse aqui é um estado de esquerda, né, velho? É normal tu ver as pessoas gostarem de porcaria, né? Cara, o filme é horrível, velho. Você fala que o filme é muito ruim. Pior que tá todo mundo falando disso. Todo mundo vestido com essa porcaria, velho. Todo mundo. Vestido com essa porcaria. Fala sobre feminismo. É... O poderamento da mulher. E a briga entre homem e mulher. E é o que tá acontecendo mesmo. E é o que tá acontecendo mesmo. Tá todo mundo brigando entre todo mundo. Paciência, né, velho? Mas vou guardar a câmera, depois eu falo sobre o... Do spoiler aí. Do vídeo. Pipoca, galera. 15, 16 dólares, tá? E o ingresso só, somente 13 dólares. Saiu a 26 dólares o meu ingresso e o ingresso da minha esposa. Merrequinha, galera. É um dia aí. Meio dia de trabalho. Você consegue fazer alguma coisa no final de semana. Tranquilamente. Vamos lá, galera. Vamos conversar um pouco sobre o filme, tá? O filme, galera, é o Sound of Freedom. Acabei de assistir, galera. Eu chorei bastante, beleza? Eu chorei bastante. Minha esposa chorou bastante. Eu acredito que muitas pessoas no cinema também chorou. Eu recomendo o filme. Só recomendo, galera. Assiste. Se você é pai, mãe. Se você não tem filho, tá? Se você pretende ter um filho, tá? É, galera. É de estourar a cabeça. Uma parada. Um filme, galera. Não é o melhor filme que você vai ver. Não é o Top Gun, Maverick, tá? Não é Missão Impossível 7. Não tem nada disso. Mas a mensagem, galera, que passa, tá? Sobre o tráfico humano de crianças, galera. É muito importante, tá? O que, galera? O filme, galera, é odiado pela mídia americana, tá? O filme aqui, galera, não é falado pra você achar o filme nos cinemas. É um negócio muito difícil, beleza? Só tinha uma sala, tá? Nesse cinema que eu fui hoje, nesse AMC. Tá? E a sala, galera, era separada do cinema onde eu tava indo, tá? Como vocês viram no filme, eu não achei lá naquele cinema grandão. Era uma sala menor, beleza? Com três portas só. E esse filme estava escondido lá, como a mídia quer, beleza? Então, galera, vale a pena ver você gastar o seu tempo, o seu dinheiro. Se você é pai, se você é mãe, tá? E eu lembro uma coisa pra vocês, tá? O tráfico de crianças para sexo, é uma coisa, galera, que a gente só sabe, galera, aqui, tá? Em cima do mar, beleza? A gente só sabe aqui, tá? E isso, galera, vai muito mais abaixo. Eu vou falar um pouco no final do vídeo, beleza? O que mais que eles fazem com as crianças? Que eu tava também lendo sobre, tá? É... Galera, o tráfico humano, tá? Tu escrevi aqui um TXT pra explicar pra vocês. Do que eu vi no final do filme, eu traduzi, tá? O tráfico humano de crianças é um negócio de 150 bilhões de dólares, beleza? 150 bilhões de dólares. Bate qualquer tipo de droga, tá? Porque, ah, Diogo, como é que eles fazem 150 bilhões por ano, galera? O tráfico de ser humano é maior do que o de droga. Ah, Diogo, como é que faz pra ganhar tanto dinheiro? O que eles fazem? O tráfico humano, tá? Vou dar um pouco de spoiler do filme. O tráfico humano de crianças, tá? Cocaína não tem como você cheirar de novo. Cocaína, exato. Então, uma vez que você cheirou cocaína, beleza? Você tem que comprar ela de novo, tá? Uma vez que você faz sexo com uma criança, beleza? Você pode usar essa criança no outro dia. Então, eles dão 10 anos aí pra reutilizar a mesma criança todo dia. Então, a criança, galera, dá um sinal. Vai fazendo sexo todo dia até aí 10 anos da sua idade, beleza? Uma vez ela começa com 10 anos, dá até 20 anos. Uma hora ela cansa, uma hora ela morre. Então, as crianças são reutilizadas, tá? Para sexo. A cocaína é outro tipo de droga, não. Uma vez que ela usou a droga, a droga acabou, tá? Por isso que o tráfico de crianças, galera, rende muito dinheiro, beleza? Os Estados Unidos também é o maior destino de tráfico de crianças, tá? E entre os maiores consumidores de sexo infantil também. É esse país aqui onde eu moro, beleza? Claro que não só, galera, está nos Estados Unidos. Aqui é a maior parte. As crianças são enviadas para sexo, galera, para outros tipos de coisas, tá? Mas esse país aqui é o maior, galera, consumidor de tráfico infantil, beleza? Há mais presos, tá? A escravidão hoje, tá? Tem mais gente escravizada hoje, galera, do que na época que a escravidão era legal, beleza? Hoje, galera, tem mais gente escravizada do que a época, tá? Que foi a época dos escravos, tá? Então, hoje, a quantidade de escravos, galera, é muito maior que na época de antigamente. Galera, é uma parada bizarra. Só vendo o filme para vocês entenderem, tá? O filme não é o melhor filme, tá? Não é o Top Gun, beleza? Mas a mensagem que o cara do filme faz, que é o Tim Ballard, tá? Que era um policial, tá? Do governo do Estado. Do governo dos Estados Unidos. Uma mensagem, galera. O cara é um herói, tá? O cara é um herói. Ele salvou uma criança, que era a última opção dele, tá? Que ele queria salvar essa criança na Colômbia, numa ilha lá, galera, longe. O cara foi lá, um americano. Saiu de onde ele estava, do conforto da casa dele. Foi lá e resgatou essa criança. Vocês vão ver, galera. Se aparecer no Brasil, pegue o seu dinheiro e vá ver o filme, tá? É... Sobre também a última opção também que eu vi, que o ator também do filme falou, tá? Que eles retiram uma coisa das crianças, do sangue das crianças. Pra que as crianças, quando estão assustadas ou estressadas, galera. Ou sabendo que vão morrer, tá? Eles tiram o sangue dessas crianças também. Do que eu li, galera, no Google, beleza? E esse sangue, galera, é vendido, galera, no mercado negro. A mais de 20 mil dólares. A mais de 15 mil dólares. Pra rejuvenescimento, tá? Das pessoas mais velhas. Então, as pessoas compram esse sangue, beleza? E são feitos aí de crianças que morreram, assustadas. Porque uma vez que elas ficam assustadas, estressadas e sabem que vão morrer. Elas liberam um líquido que vai pro sangue. Então, a partir daí, tá? Elas são mortas e retiram o sangue pra venda no mercado negro. Então, essa é a segunda opção também. E, galera, lembra uma coisa pra vocês. A gente não sabe aí dessa parte do que o mercado tá de tráfico humano, tráfico de crianças, galera, é sobre, tá? É muita coisa, galera. Eu só sei hoje aqui, tá? Porque eu vi o filme, tá? Mas, galera, vai muito abaixo, tá? Vai muito lá embaixo do que a gente não sabe. É uma coisa, galera, chamando de darkness, né? Uma coisa bem escura. E você vê, galera, que as pessoas são tão ruins pra poder maltratar a criança. Vocês vão entender, galera, e vão chorar no filme. Porque você vê quanta maldade de um ser humano pra fazer, galera, uma criança sofrer. Assista o filme se você tem a oportunidade, beleza? Assista o filme. E também tem uma associação norte-americana também de amor entre homem e menino. Vou deixar o link dessa associação, beleza? Que eles querem mais ou menos aí regularizar, beleza? Tá? A pedo, tá? Estão querendo regularizar a pedo, beleza? Então, eu vou deixar o link, tá? Pra vocês aí lerem do Wikipedia, beleza? Minha esposa acabou de ver, de ler sobre essa associação norte-americana de amor de homem e menino, beleza? Eu vou deixar também a tradução também em inglês pra vocês, beleza? Mas desde no futuro, galera, vão aí regularizar a pedra, beleza? O filme, galera, não é pesado, beleza? Mas é um filme triste. Te deixa você pensativo, tá? E eu digo a vocês, vocês que tem pais, tem mães, cuidem bem dos seus filhos. Porque eles estão aí em todos os lugares, galera, pra pegar seu filho, pra vender pra sexo, pra vender pra matar, pra tirar órgão, tá? O filme, galera, é um dos meus filhos mais importantes de 2023. Não tem nada de muita ação, beleza? Mas a mensagem que chega no seu coração é uma mensagem, galera, muito boa, tá? Contra os filhos de Deus, tá? Se tiver a oportunidade de chegar no Brasil, sente isso. Leve sua esposa, tá? Não sei se você levar teu filho vai entender muito, tá? Leve sua esposa, seu pai, a sua mãe, galera. Deixa aí todos atentos sobre o filme. O filme, o filme, galera, lavou a minha alma, tá? E vai lavar a alma de muita gente, de muita gente também. Vai cuidar mais do seu filho, pra que você não perca o seu filho, beleza? É o que eu falo, galera, o spoiler que eu dou pra vocês hoje, tá? Eu tô um pouco triste, eu chorei bastante no cinema, tá? Mas uma coisa que lavou a minha alma, tá? Caso eu tenha um filho um dia, eu vou estar, galera, com os dois olhos bem abertos, tá? Os caras, galera, são maus, é filho do diabo, galera. São filhos do diabo, do jeito que eles agem, tá? Com as crianças, tá? Filhos do diabo, tá? Então é isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, galera, tá? E dúvidas na mensagem aí, na descrição do YouTube. Que Deus abençoe a sua semana e as suas crianças também. E eu digo uma coisa pra vocês, galera, orem a Deus, tá? Glória a Deus, porque coisas, coisas, coisas ruins virão a piorar nesse mundo. Eu não tenho muita fé, galera, tá? Eu tenho esperança, tá? Mas eu não tenho muita fé que o mundo, galera, vai mudar pra melhor, tá? Acredite, eu acredito que... Eu acredito pelo pior, mas eu tenho esperança que um dia alguma coisa vai melhorar. Mas eu acredito, galera, no pior. Tamo junto, galera, tamo junto. Se inscreve no canal, aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau.